salve galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai fazer backup e salvar todas as suas fotos e vídeos que estão no seu celular tá para o google fotos ou seja você vai salvar fotos e vídeos de todas as partes não vai ficar nenhuma para trás para que você possa fazer hard reset no seu aparelho ou até mesmo vender o seu aparelho para outra pessoa e remover a sua conta google e as suas fotos sem perder nada tá então é algo bem simples mas que muitas pessoas às vezes quebra a cabeça né aí vai lá no google fotos não vê algumas fotos alguns vídeos e falar eu queria é as fotos e os vídeos dessa pasta aqui mas eu não sei fazer backup disso aqui então vou te explicar como que você faz tudo isso de maneira bem simples e fácil sem ter que instalar outro aplicativo apenas através do google fotos que é onde interessa para você salvar suas fotos e seus vídeos se você não tem nenhum plano de assinatura no google fotos você tem 15 gigas de armazenamento então nesse vídeo também eu vou te mostrar como você pode salvar as suas fotos e seus vídeos com menos qualidade mas que seja de boa qualidade ainda mesmo não sendo de alta qualidade né com a qualidade original então primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu google fotos né o que é mais conhecido como fotos não é mais google fotos né e aqui o que que eu vou fazer a primeira coisa eu vou clicar na minha foto que aparece no canto superior esquerdo e vou clicar aqui em configurações tá aqui em configurações eu vou ver essa opção aqui ó backup e sincronização aqui você vai ver a opção tamanho do update né aqui ó tamanho do upload né e aqui você vai ver a qualidade original economia de dados de armazenamento armazene mais itens com qualidade levemente reduzida né então essa qualidade aqui ela vai manter a foto boa só que não é original no meu caso aqui eu uso a original porque eu tenho um plano de dados aqui que eu paguei né porque eu acho que vale muito a pena então eu tenho ainda é 95 gigas né então tem que dar uma limpada aqui na memória porque eu vou gravando os vídeos e vou salvando em backup e por segurança né mas esse não é o assunto desse vídeo nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como você pode salvar todas as suas fotos e seus vídeos economizando seus dados que são 15 gigas aqui no fotos né então depois que você fazer isso aqui é você volta 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 mais uma vez e você vai clicar aqui em biblioteca aqui em biblioteca você vai clicar na opção gerenciamento né e aqui em gerenciamento você vai arrastar para cima e você vai ver essa opção aqui ó fazer backup das pastas do dispositivo você vai clicar aqui pasta do dispositivo que tá em azul né e aqui note quantas pastas no meu celular estão desativadas para não fazer backup então você vai marcar todas elas olha só eu tô marcando todas essas pastas para eu não perder nada de fotos e vídeos que eu tenho aqui no meu celular tá olha só quanta pasta e não estava ativada para fazer backup agora todas as pastas estão ativadas né e eu vou vir aqui nessa opção aqui ó liberar espaço olha só que tá aparecendo aqui ó vou clicar aqui vou conceder essa permissão e ele vai fazer backup de todas as pastas do meu celular para o google fotos tá esse processo aqui pode demorar um pouco vai depender muito da sua internet então eu aconselho você a fazer esse procedimento aqui somente quando você estiver em uma rede wi-fi porque esse processo aqui pode se tornar mais rápido através de uma rede wi-fi olha só no início ele parece que ia demorar só que depois esse processo foi finalizado com sucesso você liberou 2,48 gigas da memória do celular né então voltando aqui vamos ver que conferir se o backup está conferido aqui né se vai fazer backup de todas as fotos e aquilo apareceu aqui na aba de notificação né que ele está fazendo e aqui também em volta da minha foto ó ele aparece aqui que está sendo feito o backup da das pastas que eu marquei olha só fazendo o backup de 210 itens qualidade original né então aqui você vai ver que ele está fazendo o backup de todas as pastas que você marcou vamos ficar aqui em cima e ele vai mostrar todos os itens que ele está fazendo backup de maneira bem simples e fácil bom pessoal então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse vídeo eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima